Olá, meu nome é Mariana Collin Stelzner, eu sou mestranda da Universidade do Estado de Santa Catarina e vou apresentar aqui para vocês o artigo intitulado Método para Avaliação da Influência dos Aspectos Físicos e Subjetivos do Ambiente de Parto no Grau de Satisfação da Parto Oriente na Experiência de Parto Natural, na área temática de Ergonomia e Fatores Humanos em Ambiente Construído e Acessibilidade. Os autores desse artigo sou eu e o professor Dr. José Sinelli, meu orientador na pesquisa de mestrado. O design com foco em fatores humanos tem grande influência na relação dos seres humanos com a experiência de satisfação e conforto. A experiência de desconforto, experiência negativa, é uma indicação de que há fatores que podem ser aperfeiçoados com os estudos de fatores humanos visando a satisfação e experiência positiva. No último século, o parto foi ressignificado passando de evento privado e feminino, em ambientes, por exemplo, como casas, onde tinha parteira, para eventos públicos e médicos. A sensação de partorientes, que a partoriente vivencia durante o trabalho de parto, exerce grande influência sobre a experiência tanto da mãe quanto do bebê. Cada local tem e caracteriza-se por uma ambiência própria, a qual é determinada por fatores visíveis e invisíveis que se articulam constantemente definindo sua identidade, seu clima e as sensações que ocasiona em seus usuários. Na pesquisa, identificou-se que altas taxas de parto por cesárea existem no Brasil em hospitais maternidades públicos quanto privados. E as recomendações do Ministério de Saúde para esses ambientes de parto são orientações generalistas, diretrizes amplas e que não focam em soluções muito específicas. Então, muito ainda precisa ser discutido e estudado sobre essas influências que interferem nessa experiência de parto na mulher, como, por exemplo, o ambiente de parto, a fim de diminuir as taxas de cesárea no Brasil. Então, uma das perguntas que se faz é, o ambiente de parto tem influência no grau de satisfação das partorientes na experiência de parto e de que forma é possível avaliar essa influência? Então, o objetivo desse artigo foi buscar ferramentas e métodos para a elaboração de um método que relaciona o medo da dor e ansiedade no parto, que são fatores que têm influência já constatada nessa experiência, aliadas ao conforto ambiental e as percepções ambientais dessa partoriente dentro dos espaços de parto. e avaliar em relação à questão da satisfação dessa partoriente em relação ao parto que teve. Para desenvolver essa pesquisa, foi feita primeiro buscas exploratórias em diversas áreas, buscas sistemáticas, focando nessa questão da medição do medo da dor e ansiedade no parto, medição da satisfação da usuária e a própria percepção e experiência espacial. Depois disso, foi organizado e selecionado esses métodos encontrados e criado o próprio método. Aqui, algumas informações. A maioria, generalizando aqui, foram questionários com escalas comparativas. Nenhum estudo foi encontrado no Brasil direcionado para essas buscas. Então, o método foi criado a partir de uma abordagem multimétodos. Então, tem tanto um questionário quanto o levantamento de aspectos físicos do ambiente de parto. E esse questionário foi dividido nos blocos 1, 2 e 3, classificando essa questão do medo e ansiedade do parto, a questão da experiência dessa mulher em relação ao ambiente, a percepção dela, e a questão da satisfação. Nos aspectos físicos, foi feita a observação, o registro fotográfico e as medições em relação a ruídos, luminância e temperatura. Foi feito, o questionário tem 70 questões, perguntas fechadas, em escala Likert. Foi feito através da plataforma Google, realizado um pré-teste anteriormente e aprovado pelos comitês de ética e instituições envolvidas. Foi feito através de um grupo de gestantes, ex-partorientes aqui de Florianópolis, que tiveram parto normal e natural realizado nas maternidades e hospitais aqui de Florianópolis. E foram questões individuais aplicadas remotamente. A conclusão é que precisa, sim, se ainda produzir conhecimento e ferramentas sobre esse tema. A ferramenta foi elaborada e foi praticada, já na submissão do artigo ainda não havia sido implementada. e observa-se que a maioria dos estudos aqui encontrados não foram do Brasil, não foram validados no Brasil. Então, indica-se esse estudo que tem essa continuidade. Algumas considerações, já que podem ser identificadas com a aplicação do questionário, é que é um tema complexo, que tem muitas variáveis, tem uma influência bidirecional na relação pessoa e ambiente e que pode ser mais claramente explorada no questionário, é mais investigada e mais direcionada. E a falta de ambientes de partos semelhantes, padronizados, dificultou a comparação em relação aos pré-exictos mínimos e indicou ser um fator que dificulta essa análise em relação à percepção das partulientes, porque não eram os mesmos ambientes de parto. Então, essas são as referências. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.